Tá aí, ó, é do Lourenço, ele fala assim, toco o Bombardino na clave só há muito tempo, terei que aprender na clave de fá, caso queira entrar numa banda sinfônica. Bem, essa questão das claves, não só para Bombardino, mas também para Trombone, é uma polêmica grande, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão da clave e depois respondesse diretamente o nosso amigo que fez essa pergunta, mas bora lá, vai lá. Bem, alerta de polêmica, porque olha lá, hein, a clave do instrumento, naturalmente, o eufone, o trombone, a tuba, eles naturalmente leem clave de fá, por conta do instrumento ser grave, a região que ele trabalha. O eufone e o trombone, ele soa como um tenor, então dentro de um coral, o tenor está onde? Na clave de fá, tenor e baixo, né, estão ali embaixo. Então, os instrumentos agudos, teoricamente, tocam a clave de sol e tudo mais. O eufone, o trombone, a tuba, né, mais o eufone e o trombone, às vezes, tocam até clave de dó, dependendo do método, de tudo que for usar. Então, aqui no nosso Brasilzão, a gente tem uma mistura de tudo, né, tem um pessoal que lê clave de fá, transpondo, tem clave de sol transposta, tem clave de sol injusta, tem clave de sol igual trombé, é uma loucura, e tudo está certo. Tudo está certo. Sabe por que tudo está certo? Porque tudo depende de onde você toca e como você toca, para que você toca. Claro que para um conjunto sinfônico, por exemplo, que ele citou, se ele fosse entrar, você teria de aprender a clave de fá, porque a maioria das partituras vem clave de fá. Então, seria uma barreira, né, por mais que você toque bem, você arrasa na clave de sol, você teria essa barreira. Toda vez que viesse uma clave de fá, você ia ter que escrever o nome das notas, ou você ia ter que colocar num programa de computador para transpor para você, ou você teria que pedir para o arquivista ver se tem clave de sol. E, às vezes, não dá tempo de perguntar. O maestro chega e quer ensaiar, né? Quando coloca um repertório novo lá para a gente, a gente tem que fazer o que for preciso, ler como precisa. Então, as claves, elas têm que ser tratadas como se fossem idiomas, né? A clave de sol, se o meu instrumento o meu instrumento é grave, né? Então, eu tenho que ler a clave de fá, é a minha matriz, com o sosse português. A clave de sol vai ser o inglês, a clave de dó o espanhol, né? A gente se vira ali. Até aquele portugol maroto ali, a gente dá umas viradas, a gente vai contando nos dedinhos ali e vai se virando. Mesma coisa, quem toca trompete, a obrigação de saber a matriz tem que ser clave de sol. Mas não seja curioso, aprenda a fá também. A gente nunca sabe se você vai dar aula para alguém ali, dar uma dica, ajudar alguém. Então, assim, né? É isso. Para não se estender demais, acho que é isso. As claves do instrumento, né? Eu vejo, eu dou aula para bastante alunos. Isso que eu ia perguntar, você ensina como? Eu ensino clave de sol. Clave de sol e clave de fá. Ah, você ensina duas. Tem que aprender. Tem aluno que chega para mim que já toca em clave de fá certinho. eu ensino a ler a clave de sol. Não com método, não... Ó, você vai ler um método de trompete. Não. Mas ele tem que saber. Tem que saber que o sol é aqui, tem que saber... Porque vai que vai num concurso e cai uma parte em clave de sol. E aí? Não entendi. Poxa, minha professora não me ensinou. Aí o aluno que chega em clave de sol, ele toca em clave de sol, mas ele vai aprender a ler a clave de fá. e devagar ele vai migrando, né? Com os métodos, com o jeitinho, tudo certinho. Quando eu comecei a tocar, o mestre de banda que me ensinou, tocava... Ele deu o Bona pra gente usar, né? O Bona. O Bona. Tô entregando a idade aqui. A pessoa é véia. Né? E aí... Você quer polêmica mesmo, não? É, então... Aí, quando eu entrei no conservatório lá em Piedade, que eu fui conhecer a ditacuja da clave de fá. E aí, menino, que deu um nó na minha cabeça, né? Quando eu entrei em Tatuí, o professor pediu pra eu sofejar. E aí, nossa senhora, eu chegava, eu corria lágrima de nervoso, porque... Meu Deus! Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você ter fluência de falar. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, tem os aplicativos, o celular, tem como a gente aprender de uma forma que não seja tão complexa, tão complicada. Mas, assim, tem partituras aqui no Brasil dos arranjadores e os mestres de banda que ele, geralmente, ele ensina dependendo da demanda que ele mesmo, né? O meu maestro aqui da banda, que ele ensinou a gente a ler clave de sol, porque é o que ele sabia. Ele tá errado? Não tá. Ele passou a informação adiante, quando ele não tinha mais como orientar a gente, ele mandou a gente pra lugares onde a gente conseguiria ter orientação. E a gente aprendeu. Então, por isso que eu levanto a bandeira que não tem certo, não tem errado, né? Tem um combinado com cada lugar que você for tocar. E a gente tem que se adequar, né? Músico que quer ser músico tem que ser curioso, tem que estar em constante aprendizado, né? Ah, eu toco violino. Por que não aprender a clave de dó da viola? Por que não aprender a clave de fada, viola ao céu? Não que você vai ficar tocando, mas pra você bater o olho e você saber do que você tá fazendo, né? Vai que um dia você queira trocar de instrumento, aí tem que aprender tudo de novo. Então, por que não aprender? Aprendeu? Teve influência no céu? Aprende um pouquinho. Olha. Olha pra casa do vizinho, vê se precisa de ajuda. Então, é muito importante. Já teve casos na banda sinfônica de vir em partitura e clave de sol. É muito raro. É muito raro. Porque a maioria do material vem dos Estados Unidos, ou vem da Inglaterra, vem da Europa, vem de tudo. Tudo quanto é lugar. Então, culturalmente falando, o nosso instrumento já lê em clave de fada. Deveria ler. Mas, às vezes, acontece de vir em clave de sol. E aí? Como é que faz? Então, por isso que eu digo que tem que ter... Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado pra tudo e pra tudo. Uma guia. Legal. Espero ter respondido da melhor forma sem causar alvoroço. Tem uma observação aqui que eu queria colocar da Marisa. Ela meio que se entrega que é baiana, que é da Bahia. Ela coloca aqui, assim, as fanfazes, na sua maioria, aqui na Bahia, trabalham uma clave só. A clave de sol. Sim. Aí volta no que eu estava falando. Que é o combinado de cada lugar. Então, em grandes conservatórios, grandes faculdades, grandes escolas, os alunos que são do NEP de Lobrés aprendem a clave de fá porque é a matriz do nosso instrumento. Mas o pessoal que toca a clave de sol não está errado, está tocando. O que importa é a gente saber o som, a produção do som, saber que o nosso instrumento não é um instrumento que transpõe o si bemol do piano, o si bemol do euforo. é isso, é saber que aqui é fá, não é sol. Essas coisinhas que a gente só precisa entender e como você vai ler, não tem problema. O que importa é ler e fazer músicas, se divertir com isso. Se não, vira um tabu todo e aí fica está certo, está errado, está certo, está errado. O certo é fazer música. Pronto. Legal. Legal.